Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Hoje uma entrevista super especial pra vocês com Ana Maria Brogliato, a pedida e sugestão do Dr. Richard, Geraldo, que também está aqui comigo. Ele assistiu vídeos dela, ela tem um canal no YouTube e conta muita coisa bacana. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, o canal dela pra vocês. Vai lá, com certeza vale a pena vocês assistirem os vídeos, porque vocês vão ver que o assunto é muito importante, é muito bacana, e ela conhece muito sobre isso. Ana Maria, por favor, se apresenta pras pessoas que não te conhecem ainda aqui no canal. Olá, como o Dr. disse, meu nome é Ana, e eu sou publicitária e turismóloga e, nas horas vagas, blogueira de viagens. Então, desse meu hobby de viajar pelo mundo, então eu acabei criando um blog e depois o canal no YouTube, a pedido dos leitores, que queriam ver as coisas em movimento. Richard, as pessoas já estão acostumadas com a sua presença aqui no canal. Dr. Richard, Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, meu amigo pessoal, sempre conosco aqui, com muito prazer, pra trazer gente bacana pra gente entrevistar. Se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho. Tenho certeza que todo mundo já te conhece, mas vamos lá. Olá, Daniel, prazer é tudo meu estar de novo aqui com você. Nós hoje estaremos a honra de trazer a Ana Maria Pogreato, que é apaixonada pelo canal dela sobre a Feganistão. Nós temos também novidade que, recentemente, nós fizemos a germinação com o Paraguai e estamos agora fazendo com a Mantanza, na Argentina, na província de São Justo também. Nós, então, vamos indo pra nossa terceira germinação em pouquíssimo tempo. E estamos também com mais um e-book também, que está sendo lançado, acho que semana que vem, vai ser o nosso terceiro e-book. Que nós vamos publicar também aqui. Vou fazer questão absoluta de trazer esse e-book aqui pra divulgar pra todo mundo, que com certeza muita qualidade ali, pra quem gosta desse tipo de leitura, principalmente pra quem se interessa pelo direito. Muito bacana. Sim, é questão da legislação, de como viajar pra Europa após a Covid, né? A legislação do dia-a-dia, a segurança também, que a pessoa pode ter pra ter um problema menor. Muito bacana. De sua autoria. E hoje o assunto vai ser super, tá bombando, tá tudo que é notícia diária. A questão do Afeganistão, a questão das mulheres no Afeganistão, a questão de quem financiou a Calibãs, né? E a possibilidade de que venha ocorrer atentados terroristas pelo mundo, né? Conflitos pelo mundo. A situação foi uma covardia, na minha opinião, do governo americano, da situação que não foi feita, vai refletir no futuro. Então, acho que as minhas primeiras considerações é sobre isso, né? Eu acho que a gente vai ter um debate muito interessante, uma convidada que é fantástica, você também, é muito bom ver o que podemos proporcionar. Vamos lá, então. Ana, conta pra gente, então, aqui. Eu vou deixar, como o bate-papo aqui tava muito bacana, entre você e o Richard, e muita informação, eu vou, humildemente, eu vou ficar quieto aqui, vou deixar o doutor Richard conduzir essa sua entrevista, porque ele tava fazendo pergunta que ele tá muito mais à par do que eu, dentro, na questão de etnias, na questão de forma de financiamentos, e essas divisões internas que existem, com certeza ele tá muito mais à par do que isso. Que eu vou, humildemente, vou passar a batuta a ele, vou deixar que ele conduza, mas vou te pedir que antes, só explique pra gente um pouquinho dessa trajetória, pras pessoas entenderem como que você foi parar no Afeganistão. Ah, então tá, foi por acaso, porque o meu sonho era conhecer o Irã, e eu estava morando na Índia, e uma amiga, eu convidei ela pra ir ao Irã comigo, e ela disse, não, eu vou, mas eu tenho o sonho de conhecer o Afeganistão, aí tu vem comigo pra Afeganistão, e eu vou depois. Ah, Afeganistão, mas não é lá onde tem, né? A gente sabe, mas eu não prestava atenção, né? Eu sabia. Foi isso? É, foi 2018. Daí eu pensei, será? Mas tá bom, eu tava louca pra ir pro Irã, daí eu comecei a olhar as coisas sobre a Afeganistão, pegar informações e tudo, e aí aconteceram alguns problemas, e ela acabou desistindo, ficou com medo, mas aí o que eu digo, eu já tinha pego o amor, né? Aí eu já tinha pego todas as informações, já tinha contatado o guia e tudo, e já, agora eu vou sozinha mesmo, né? E fui. Eu já tinha pego informações desse guia, na internet mesmo, eu não conhecia ninguém que tinha feito o passeio com ele. Quando eu fui, nenhum famoso ainda tinha feito, né? Então ele tava começando como guia, né? Ele trabalhava antes como tradutor na Embaixada Americana, ele é da etnia Hazara, né? Essa que... Explica pra gente essa questão das etnias, porque muita gente não tem ideia de como funciona, eu sou uma das pessoas que não tem ideia de como funciona, e existe ali um conflito, inclusive, dentro das próprias etnias, não é isso? É, na verdade, assim, eu posso não conhecer tanto quanto o doutor Richard conhece, né? Mas eu vou tentar dizer o que eu sei. Como o Afeganistão, ele fica numa região aí bem centralizada, no sul da Ásia Central, e era corredor, então era considerado um corredor migratório. Muitas pessoas passavam por aí, dos países vizinhos e tudo, então alguns foram ficando, então foi criando, né? Então eles têm as etnias bem definidas, então tem os Tadiques, que é do Tajiquistão, os Beques, do Uzbequistão, tem os Azaras, e tem os Pastons, Pastons é a maioria, a maioria da população é Pastons. Eles falam também vários idiomas, mas os dois principais é o Dari e o Paston. E fisicamente, essas etnias são diferentes ou não? Bem diferente, bem diferente. Os Azaras, eles têm os olhinhos um pouco puxados, lembra meio chinês, meio esses mongóis, eles têm os olhinhos puxados, a pele mais morena, né? Então esses são os Azaras. Aí depois tem também os que são com a pele bem clara, com os olhos claros, tem os que têm a pele mais morena, então eles se conhecem bem entre eles, né? Eu consigo identificar bem os Azaras. E eles são a minoria que está no Afeganistão, e eles inclusive são chiítas, né? Que é diferente da maioria. Os sunitas. Isso. E eles têm divergência, então, entre sunitas e chiítas, além dos problemas étnicos, né? Entre eles. Eles têm muitas tribos também, então tem... Porque a maioria mesmo ou mora nas montanhas ou mora em lugares afastados, então tem muitas tribos no Afeganistão também. Televisão, internet, WhatsApp, Instagram e pensão. É, o que a maioria ainda usava, né? Agora estão com medo, era o Facebook, que era o que tinha mais acesso. Mas o que eu notei quando eu fui lá? As mulheres agora até, elas têm mais acesso, mas era mais restrito. Os celulares, por exemplo, os homens tinham os mais modernos, com internet, com tudo. E as mulheres, não. Elas já tinham o celular mais simples para receber e fazer ligação. Não davam muito acesso à internet, né? Claro que tem, né? De 2018 para cá, muita coisa mudou, e muitas mulheres também, agora já, inclusive, empreendedoras, e já estavam trabalhando, estudando, fazendo faculdade. Então, estava uma evolução, né? Que já tinha isso em 2018, agora estava bem maior. Eles estavam conquistando, né? Uma coisa muito bonita. O Afeganistão estava começando a crescer, né? Doutor Richard. Vamos lá, o confronto, né? Do Afeganistão, né? Começamos assim, os talibãs. Começaram primeiro em 1979. A 89, a União Soviética tomou posse, né? do Afeganistão, invadiu o Afeganistão, e criou o regime ateísta, né? E aí, depois, os afegãos, a maioria, 99% do musculmano, opunha esse regime, que foi através dos americanos, também ajudaram a formar os tios Mujá Redins, que foram treinados pelo governo americano, né? Para tentar, e a CIA, o Serviço Secreto do Paquistão, para tentar tirar, acabar com, expulsar os jovens, do Afeganistão. Aquele filme Rambo 3, ele dá uma ideia, mais ou menos, do que realmente aconteceu lá, né? Do Jardim, né? E nós podemos reparar que daí acabou com a saída da, 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 dos soviéticos, né? Ficou-se por uma guerra civil, né? De 89 a 96, se eu não me engano, foi essa data, que os talibãs tomaram o poder, né? Do Afeganistão. E começaram a implantar o regime, o regime da Sharia, né? Mas de uma forma deturbada até da Sharia, mais ragaz. A Sharia é a interpretação da lei islâmica, isso? Isso. É, a lei islâmica, né? Só que daí, eles estão interpretando de uma maneira muito deturpada, que nem o doutor Richard disse. Quando eles se formaram, os talibãs, era um grupo de 50 estudantes, né? Estudavam as leis, a religião, e eles não estavam contentes com a liberdade, com a falta de, eles achavam, né? Que não tinha fé suficiente, que não tinha, que o islã não estava seguido da maneira como eles achavam correto. Então, eles foram criados, eles se criaram, esse grupo daí, de muharidins para talibãs, para tentar impor uma lei islâmica, né? Mais rigorosa do que aquela que tinha, né? Então, era por isso. Nessa questão da divisão do Afeganistão em diversas etnias, diversas tribos, as azaras, como nós comentamos, é que vai ser provavelmente a mais... Qual o risco é que é do massacre, né? Da pequena azara, né? Como aconteceu com o Ruanda e o Burandi, os tutos e o tutos, né? Houve uma rivalidade. As azaras, quando me engano, são 10% da população hoje do Afeganistão. E é uma coisa que ninguém se apege também nesse possível massacre da religião chiíta, né? Da parte dos humanos chiíta, os afegãos são muito bonitos, né? Há esse problema também que ninguém está, além da questão das mulheres, que eu gostaria de você falar um pouquinho de como que é. A liberdade que está obtendo, né? E o que está acontecendo hoje, né? Em termos das mulheres no Afeganistão, hoje, eles eram obrigados a usá-lo, eu vi no vídeo seu, e agora nem isso pode, não pode ter o amor que nem pode mais trabalhar, não pode mais estudar. Você poderia falar um pouquinho do que você está vivenciando? A situação está entrando em contato com você, retorna? Isso. Quando eu fui, então, a burca não era obrigatória. A burca é aquele oxador, que é aquele azul, e tem a burca preta também, mas é tudo parecido com burca mesmo. Então, isso, normalmente... É um grande, né? Que colocam na cabeça, não é isso? É, é só as redinhas, fica uma redinha, né? E ela cobre o corpo todo, e, então, isso não era obrigatório. Quem usava, geralmente, eram as pessoas mais velhas, as pessoas mais pobres, ou famílias muito radicais, mas o resto, não. Só cobria a cabeça com um véu, e, né, o bijá, e usava, né, a baia, ou qualquer outra roupa mais larga no corpo, né? Então, isso sim, turistas, eu fui obrigada o tempo todo a usar isso, né? Mas o que eu sinto, isso não é um incômodo para elas, isso é o de menos, faz parte, elas se sentem confortáveis, eu conheço uma afegã que não mora mais no Afeganistão, quer dizer, a família está lá, mas ela está fazendo faculdade na Índia, e ela continua cobrindo a cabeça sem ser obrigada, usando as roupas, então, assim, é mais, eu acho que é uma convicção delas. É, o costume, não seria uma obrigação, né, elas fazem, mesmo quando elas não precisam, elas continuam usando. Agora, pelo menos, logo que os talibãs assumiram, dia 15 de agosto, no dia 16, as mulheres que saíram à rua, as ruas estavam todas de preto, né? Só que depois, teve, mas não burka, elas estavam usando o hijab e a baia preta, né, a baia é o vestido, o hijab é o lenço, e estavam indo às ruas. Mas aí, dois, três dias depois, elas já voltaram às ruas com roupas coloridas, né, coloridas, que eu digo, é discreto, mas, né, com alguma cor, não necessariamente preto, né? Então, o que eu vi agora, né, de muitas, elas ainda não estão obrigando, eu acho que isso vai ser um segundo momento, eles estão ainda se instalando, né, eles já proibiram as mulheres de trabalhar, de fazer faculdade, fechar a faculdade, de caminhando. Mas eles disseram que não iriam proibir. Ah, mas proibiram. Eu tô conversando com uma menina de 22 anos, amiga de uma amiga minha, que ela estudava turismo na Universidade de Bamiã, e a universidade foi fechada, né? O que eles não estavam proibindo eram crianças, eu vi meninas, né, eu já vi vídeos, mandaram que as meninas estavam indo à escola, mas as meninas, assim, dos primeiros anos escolares, mas não a faculdade, pra ter uma profissionalização, alguma coisa, já não estavam deixando. Já. Tinha uma mulher que era prefeita também, ela tentou resistir, acabou ficando numa, numa das, províncias de Balque. Aí ela foi presa, né, depois eu soube que ela foi libertada, né, só que os amigos estão protegendo, então ninguém mais sabe onde é que ela está, mas ela tá bem. Uma outra menina, jovem, empreendedora, né, tinha sua empresa ali, desanato, de coisas manufaturadas, né, e ela estava dizendo que estava resistindo, ela estava nas redes sociais, ela estava bem ativa, as que não ia desistir, não ia sair de Cabu, não ia de lugar nenhum. Dois, três dias depois, ela fechou as contas dela nas redes sociais e desapareceu, né? Então, não que tenha acontecido nada, mas ela se amedrontou e resolveu não enfrentar, porque eu acho que viu o tamanho do medo, pensou entre a minha vida e eu, né? Então, tem tudo isso, né? Teve mulheres que fizeram manifestações, elas foram às ruas com plaquinhas em Dari, né, que Dari é o idioma, o persa, né, com Dari, e com o inglês, e dizendo, pedindo ajuda aos órgãos internacionais para que os direitos delas sejam preservados e a dignidade também dos afegãos. Elas estavam fazendo muita movimentação pedindo isso, né? Em Cabu, isso foi na quarta ou quinta-feira da semana passada, né, ainda, mas agora já não sai nem mais nas ruas, né? Tem medo, fica em casa. Maquiagem, pintar a unha, nem pensar também, música também, não, maquiagem não. Eles são contra a música, contra jogos, e contra imagens, por exemplo, que eles estavam destruindo de mulheres em Salão de Beleza que mostram, mas não é só de mulheres, de homens também, porque eles não admitem imagens de seres vivos, no caso, animais, pessoas, homens, mulheres, eles não aceitam, não tem que ter imagem nenhuma, eles destroem. Isso foi o que aconteceu com os Budas, né? Com os Budas, Os Budas que eram patrimônio da Unesco. Coisas que as pessoas não sabem, que o Afeganistão já foi um grande centro budista, né? Pegar, então, o Talibã e levar para Salvador na época do Carnaval, nem pensar, né? Vou dar uma quebrada no assunto aqui. Sim, brincando, né? Ah, quem sabe que eles relaxassem. É. O negócio é tenso, realmente. Richard, vamos perguntar do ópio? Eu assisti lá no seu programa, né? A questão, você chegou aí numa plantação de ópio, subiu, quer dizer, não deixaram, na verdade, você subiu e avistou. Uma colina, é. É, hoje parece que o Talibã foi financiado pela papola, né? O ópio, a papola, quem está no ópio que está sendo a heroína? E parece, se eu não me engano, a 90% do mercado mundial já está na mão dos afeganistas. Isso. Os talibãs, né? E o que ocorre também, que a população, na época, que foi gradualmente foi aumentando a questão do ópio na papola, no Afeganistão, obrigava os agricultores a plantarem o ópio, senão eram mortos ou eram torturados, eram mutilados, etc., para produzir o ópio para o Talibã. E também tem a questão financeira, que o trigo custava 5 cento de dólar o quilo enquanto o ópio chegava a custar 280 dólares o quilo, né? Então, para sobreviver, eram obrigados, às vezes acreditavam que eram para os fins medicinais, que era assim que obrigavam, muitas vezes, os agricultores a entrar nessa questão do narcotráfico. E tem outra também, a produção de ópio, ela cresceu assustadoramente de 2001 para cá. Antes, não era uma coisa significativa no Afeganistão, né? Ela começou a se desenvolver depois que os americanos foram lá, que os talibãs, né, pelos arredores, começaram a dominar. E eu penso assim também, o povo, a gente tem que tentar pensar, mesmo que eles soubessem que é ilegal, entre eles morrerem de fome, ver a família, morrer de fome, sem comida, então isso também já é um motivo para eles plantarem, acho que daí já é mais a questão de sobrevivência mesmo. É, pesa. Uma coisa interessante, que a área do ópio era entre a Birman e a Tailândia, o Triângulo, né, formava, né, que foi modificado dessa região totalmente erradicada e se transferiu para o Afeganistão, né? Isso. Houve essa transferência com o Estado deteriorado, o narcotráfico dominou. É uma coisa interessante para se pensar também nessa questão. em relação ao Afeganistão também, você chegou à parte turística do Afeganistão, você como foi, você foi como turista, viu o beleza, as esculturas maravilhosas, o povo todo dentro da parte. Como é que fica essa situação? Você poderia falar um pouquinho do que você viu de turismo e como é que está agora o artesanato com azulejos, com as artes, joias? Ah, sim. Porque eu acredito que ainda se não deu tempo de destruir muita coisa, eles vão destruir, né? E o Afeganistão estava sendo todo reconstruído, estavam investindo a Unesco também naqueles minaretes de Herá que já tinham sido bombardeados, eles estavam de pernas, outras coisas estavam já mais ou menos, né? Então tem tanta coisa bonita, mas tanta coisa bonita no Afeganistão que as pessoas não têm ideia. Então quando eu fui eu tentei mostrar essas belezas, porque eu acho que o Afeganistão é muito maior do que essas coisas, ele tem um passado riquíssimo, ele tem muita coisa, por exemplo, o poderoso Império Mughal da Índia, ele começou com Babur, Babur, ele tem o, ele está enterrado num jardim em Cabu, né? Então foi ele que começou, que fundou o Império Mughal, depois ele transferiu para a Índia e que foi, né? Todos aqueles imperadores, né? Que teve o seu auge no tempo do Shah Jahan, que construiu o Taj Mahal com mármore vindo do Afeganistão também, né? Eles têm muito mármore lá, então boa parte, né? Não todo, mas boa parte do mármore, do Taj Mahal veio do Afeganistão, né? É, então eu visitei o túmulo do Babur, porque naquela época eram os imperadores, eles escolhiam, eles tinham vários jardins de lazer e aí eles escolhiam um para que quando eles morressem eles fossem enterrados lá. Então ele escolheu um jardim que já era, né, dele e foi enterrado naquele jardim. Aí eu visitei, foi uma coisa que eu já sabia do Império Mughal na Índia, porque já estava morando lá. Então é uma coisa fascinante. E outra coisa que eu fui na primavera, então, era cheia de rosas, eles têm umas rosas enormes, perfumadas, com umas cores intensas, tão lindas, tão lindas. Eu fui numa colina que é a Bibi Marru, que é o nome daquela colina, uma montanha que a gente tem uma vista toda de Cabu e era cheia de rosas, né? Então muito lindo, eu vi assim, tanta coisa bonita, né? As mesquitas, então, com aqueles azulejos coloridos, uma coisa, uma arquitetura, assim, fantástica, né? Muita coisa bonita, muita coisa bonita mesmo. Eles têm lagos, rios, né? Eu fui num restaurante que tinha um lago, é um rio, assim, e aí as pessoas acampavam em volta, né? Ficavam ali. Com a área de lazer, tinham as festas de casamento, então, com prédios, teros, era um grande evento o casamento, eles convidam o mínimo duas mil pessoas, né? Então tudo iluminado, então eu via, sabe? Era muito intensa a vida, no Afeganistão, até porque eu acho que eles não têm tanto tempo, eles sabem que é coisa, né? Então eles vivem intensamente lá. Cafés, né? Tinham pra gente... Cafés não servem em chá lá, eles não têm o costume de tomar café, né? Mas o nome... Até porque a expectativa de vida no Afeganistão é baixa, não é? É muito baixa. Até pouco tempo atrás era 45 anos, agora parece que subiu um pouquinho, né? Subiu um pouquinho nesse tempo que eles tiveram pra se desenvolver, ter um pouquinho de condições melhores de vida. Eu não sei agora se não vai ter as condições... Agora depende da etnia e da religião. Isso. A expectativa de vida está atrelada a algumas escolhas de vida também. É. Infelizmente, a população respirou, conseguiu começar a reconstruir e se perdeu. Isso. Se perdeu. Tudo. Todo esse avanço, eu acho que se voltou a 1996 agora. Voltou ali e daí vai ser todas as atrocidades que vão vir até uma hora terminar porque o Afeganistão, se a gente for olhar a história dele, nunca nenhum império ficou muito tempo. Eles tentam, mas são derrubados. Tentam, mas são derrubados. Tanto que a chamada... A China também. Históricamente, a China, ela tem um histórico de conflitos internos dos próprios imperadores, das famílias fundadoras ali, que é uma coisa que não acaba nunca. O próprio Xi Jinping, ele mesmo agora, o ano passado, ele teve aí como muito perto de perder o poder porque, historicamente, aquela região é uma disputa interna. E a mesma coisa com quem está no governo tipo presidente, ou o rei, que tinha, nos últimos 100 anos, praticamente metade ou foi morta para tomar o poder ou desistiu e morreu no exílio. Exceção foi o último rei que ficou no exílio quando ele foi derrubado pelo próprio primo que se tornou presidente e aí ele ficou no exterior, depois ele voltou, ele era amigo do outro presidente e depois o primo dele que tomou o poder, que foi o presidente, depois do último rei, quando tomaram o poder ele foi assassinado. Teve aquela revolução de, acho que foi na época da Revolução de Saur, agora não estou vendo se eu estou trocando, acho que o Dr. Richard sabe melhor. E o corpo dele só foi encontrado 30 anos depois. Então, assim, é difícil governar o Afeganistão, é muito difícil porque tanto na parte dos impérios quanto na parte dos presidentes ninguém consegue ficar muito tempo porque é uma terra de conflitos. São muitas tribas, várias tribas, tribos, etnias, tentando formar um governo misto, chegaram a tentar com várias etnias e infelizmente ocorreu. Também existe, foi onde houve o problema de corrupção, também a gente sabe disso. E muito, muito, é. E estava o antigo presidente junto com, eu tinha notado o nome agora, que é também de relações de paz, de negociação, eles estavam negociando com os talibãs para tentarem serem mais amenos, né? Mas aí eles acabaram desistindo ou perderam a segurança, não sei, e eles estão em prisão domiciliar agora. É o antigo presidente, o que tem o nome do aeroporto, que eles deram o aeroporto em nome desse presidente, quando ele assumiu esse ex-adolescente, quando ele assumiu, logo em seguida foi solicitar trocar o nome do aeroporto e deram o nome daquele antigo presidente. E esse hoje está em prisão domiciliar, junto, né? Tem outra pessoa também que também desistiram de tentar uma negociação branda, né? Com os talibãs. O talibã não cumpre acordo, pelo jeito... Não cumpre acordo, dá para a gente ver. A partir do momento que não cumpriu o acordo com o antigo presidente, norte-americano, o Trump, era para ter imediatamente cessado a retirada, quer dizer, a retirada foi muita dúvida, né? Retirar, sem dar proteção a quem trabalhou nas embaixadas, sem dar proteção a quem quisesse sair do... Isso, exatamente. Quem apoiasse, quem apoiasse poderia ficar, né? Agora, os outros que correm risco, porque eles consideram traidores, né? Quem são os traidores? Quem trabalhou para o governo afegão é para o governo americano. Para o OTAN, né? Para quem trabalhou para o OTAN. Isso, isso. É a ONU, né? Isso. A parte de saúde, tudo, tudo. Tudo, é. Porque antes da gente entrar na entrevista, um jornalista entrou em contato comigo, eu já sabia que tinha quatro brasileiros no Afeganistão, nesse conflito, pediram ajuda ao Itamaraty para tirar de lá. Um foi resgatado, saiu até agora nos sites aí, a recente, ele foi resgatado, mas não foi resgatado direto porque o Brasil não tem relações diplomáticas. Foi resgatado por um outro país, acho que foi Itália, ou Espanha, acho que foi Espanha. E aí agora parece que tem três médicos dos Médicos Sem Fronteiras que estão lá guardando o resgate. Quem é médico também, mesmo que tenha socorrido, está correndo risco de vida também. É. Por ser da ONU, da Unesco, ou de qualquer órgão internacional. É preocupante também que agora entrou o ISIS também. Primeiro, eles deixaram os americanos saírem largando todo o armamento sem destruir, sem nada, além de fugirem, saírem abruptamente, sem dar a chance das pessoas poderem se planejar para uma retirada. Deixou os talibãs com todo o armamento e tecnologia para trás. O Mico ficou com toda essa tecnologia e armamento pesado. Sim. Imagina que... Imagina a situação que vai ficar agora, inclusive com aviões, da jato, tanques, etc. E agora, a preocupação que pode vir e se estender o terror, a federação virar um polo de terrorismo. O ISIS já está indo para lá, teve 70 mortes, parece, não é? É, bastante. Agora, e pode trazer também consequências na Caximira, consequências no outro país, até na própria China, na Rússia mesmo também, que teoricamente está protestando, mas tem a questão de algumas regiões também, etnias islâmicas também, né? Então, o próprio americano hoje, o europeu, corre o risco também de vários... Sim, claro, que o Afeganistão está estrategicamente muito bem posicionado, bem ali no miolinho, para eles é fácil para chegar em qualquer... Ele tem muitas fronteiras, né? Tem com outros países, então é bastante... A fronteira, por exemplo, que separa o Afeganistão da Índia, é uma tirinha, assim, separa e liga a China, né? É só um pedacinho, né? Que é o... Agora também não lembro o nome do... Tem um nome. É da questão, parece, na China, né? E tem a Chechênia, na Rússia também, estão preocupados, não estão querendo deixar entrar, eu escutei uma entrevista do Putin, não vão deixar entrar, porque dentro dos refugiados podem estar muitos terroristas também. Exato. transtornos no Turcomenistão, no Zébila Cristão e posteriormente na Rússia, porque são países que não são usbeques ou turcomenos para ter o terrorismo na Rússia também, dentro desses refugiados que poderia ter também terroristas. Exatamente. Sem falar dos mercenários também, né? Que a gente tem ali um grupo de mercenários que trabalha ativamente e recebe pagamento alto para poder ainda embaralhar em mais um meio de campo e tumultuar ainda mais essa situação. A própria questão do narcotráfico do ópio, da heroína, trouxe as máfias, a máfia russa, a máfia italiana, todas as máfias também estão praticamente junto com o governo do Caliban. Infelizmente, é isso aí. E o que está ruim pode piorar, né? Com a entrada do ISIS, a situação que é um grupo pior do que o Talibã, consegue ser pior do que o Talibã. Que é mais radical. A situação do povo está entre o Talibã, o ISIS, etnias diferentes que podem ser massacradas, mulheres praticamente têm direito ao mundo, são obrigadas a casar com os Talibãs, os Talibãs, aquela mulher é obrigada a casar, se não casar, pode sofrer sanções, pode ser morto, inclusive. Então, é essa situação que está vivendo hoje o acervamento. E eu te perguntar uma coisa que talvez tu imagine como é que a ISIS conseguiu entrar no Afeganistão se os Talibãs estão controlando todas as fronteiras. Foram deixados entrar? Boa pergunta. Ou já estavam lá. Também tem essa situação. Já estavam. Que é a fronteira do... Você conheceu melhor o Afeganistão, né? Uma área de montanhas, né? Isso, muita montanha. Poderiam estar escondidos. É um lugar bem... E praticamente intransponíveis também essas montanhas. E provavelmente chegaram até de helicóptero, avião, do Paquistão, dando apoio para o Talibã, em alguma parte, pelo menos diretamente. É uma situação no Irã, do lado... Como é que está essa fronteira com o Irã? Bom, eu fiquei sabendo que está fechada, né? Não permitem que nenhum afegão passe. também eles estão querendo evitar que nesse mesmo problema vá também terroristas junto, então... Essa é uma dúvida que eu fiquei... Ontem eu vi um vídeo do Rogério de Itabian. Abraço, Rogério. Onde ele chegou a comentar que algumas pessoas estavam tentando sair justamente pela fronteira do Irã. E aí eu vi um outro vídeo falando que, inclusive, estavam falsificando passaportes americanos para que tentassem com os passaportes americanos falsos cruzar a fronteira dos outros países, não só Irã especificamente. Mas eu imagino o desespero que os afegãos devem estar, né? Para tentar realmente até usar o documento falso para tentar sair de lá de qualquer jeito porque deve ser desesperadora a situação deles. A vida deles em risco, né? E hoje eu recebi... Então, agora eu sempre peço... Eu tenho vários amigos e eu conheci quando eu fui em Herá, ele era gerente ou diretor, eu não sei, do Museu de Comunicação dentro da Cidadela de Herá. A Cidadela de Herá é uma cidade que ela foi construída ainda por Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Só que, claro, tem uns pedacinhos originais, mas ela foi demolida, né? Tens constantes conflitos e reconstruída, né? Então, pela Unesco. Então, linda, linda. E a Herá é uma terra de artistas, de poetas. É muito bonito. E ele, depois, ele foi promovido para um outro cargo e quando foi na terça-feira que aconteceu, aquele no domingo, ele disse assim, há três dias eu estava no meu emprego, tinha um ótimo trabalho e hoje tem um talibã sentado na minha mesa. E ele disse que ele ia tentar ir para o Irã, daí ele me falou que não conseguiu e ele disse assim, as coisas estão aqui cada dia piores. Isso em Herá, né? Que é uma zona bem de conflito. Aí os talibãs estão... Tanto que tem pessoas que estão querendo sair daí, mas não conseguem exatamente porque não tem... Elas estão até seguras, mas elas não conseguem sair do cantinho delas para se locomover para nenhum que tem barreiras de talibãs por toda parte. E essa jovem que você estava comentando com a gente, conta a história dela, essa de 22 anos. Isso. Essa menina, ela estudava, né, na Universidade de Bamião, ela fazia turismo, trabalhava também como voluntária, professora de inglês e a escola, a universidade fechou e ela está em casa e a família dela se deslocou para um lugar mais seguro, mas ela não pode estudar, ela não pode sair às ruas, ela está confinada dentro de casa. E ela disse assim, eu tenho sonhos. Confinada dentro de casa, nós todos estamos. Não é uma vantagem dela, não é? Não, assim... É, mas assim, a gente não tem o medo de sair e ser fuzilado ali fora, né? É uma coisa assim, é, o nosso inimigo até é invisível, que é a pandemia, né? Mas eles, além desse inimigo que eles também têm... Também têm. É, só que eles não estão nem cogitando que isso aí é o menor dos problemas para eles, né? Isso aí não tem nem... Então é o medo de que o que eles têm, assim, acabou a minha vida agora, porque eles não têm mais perspectivas nenhuma, a moral deles no chão, porque eles estão se sentindo abandonados, como é que o mundo está deixando eles daquele jeito. Daquele jeito. Daquele jeito, né? Eles querem sair, mas não tem como, é impossível tirar de lá, não existe o aeroporto, só tem voos de... voos charters, né? De forças armadas dos países, não existe voo comercial, civil, não tem dentro do país também não, só por terra, os aeroportos todos fechados, só o de Cabu e também só com voos, né? De países aí que tem... que já tem as forças armadas ali. Então, assim, não tem, o pessoal não tem para onde correr as fronteiras terrestres todas fechadas. pensa bem, tu está fechado no ambiente, tu não consegue sair, ver a coisa piorar, imagina só o desespero mesmo, né? Nessa questão de fuga, chegou um avião da Ucrânia que tinha sido sequestrado, mas, na verdade, ele não foi sequestrado de resgate de ucranianos, né? que Niazara deram os diamantes, ouro, tudo, para desviar a rota para o Irã para poderem escapar do Talibã. Eu vi isso aí. Então, a coisa, a situação está desesperadora, a pessoa dá a roupa do corpo para poder... Salvar a vida, né? Salvar a sua vida, né? Nessas alturas, as outras coisas, eles se tornam importância menor, né? Começar de zero, né? Entrega tudo para tomar tudo de zero, né? Então, a situação é realmente desesperadora. Parece que o Paquistão ainda está recebendo, parece, sabe, alguma coisa? Você está recebendo refugiados? Não, não estou sabendo do Paquistão, não. Portugal falou ontem que tem capacidade de receber 300 refugiados, mas 300 refugiados no meio de tudo aquilo ali que eles estão... Se eu não me engano, a população é 38 milhões do afeganistão. É, isso, entre 38 e 39. É muita gente, né? Muita gente. É muita gente. O papo está muito bacana, mas vamos encerrar por aqui. Talvez uma outra entrevista caiba muito bem para a gente continuar contando. Ana, obrigado. Vou deixar aqui embaixo o seu canal no YouTube para que as pessoas gostem de assistir. Muito obrigado, doutor Daniel. Muito obrigado ao Richard também pelo convite. Gostei muito. Foi um bate-papo super legal mesmo. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Richard, muito obrigado também mais uma vez por essa indicação, por essa sugestão. Com certeza absoluta, essa é uma conversa que iria muito longe, tem muita informação aqui, mas vamos deixar para a gente fazer um outro vídeo sobre isso, senão fica muito longo aqui e a gente acaba passando do nosso tempo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.